Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. E o vídeo de hoje, nessa sexta-feira, começando essa sexta-feira, eu vou falar sobre uma mudança de perspectiva. O ano do Atlético não é um ano que a gente pode falar que aconteceu muita coisa, né? O futebol brasileiro foi interrompido muito cedo e o que eu vou tentar trazer pra vocês é a mudança de cenário que aconteceu no clube. Você tinha, em março, ali, quando começou o futebol, quando começou a disputa da Libertadores, você tinha um técnico que estava longe de ser o favorito. Vários nomes recusaram depois da saída do Thiago Nunes e o clube acabou fechando com o Dorival Júnior. Você tem um elenco que sofreu com muitas saídas, sem confiança, sem perspectivas, a torcida olhando e tendo N dúvidas, N perguntas a fazer. Uma pressão muito grande na diretoria. Cara, cadê esses reforços? O clube só perdeu, tá na hora de se reforçar. Alguns meses passados a gente teve a pausa no futebol e a gente conseguiu ter essa mudança de cenário no Atlético. Hoje, eu acho que depois de algumas aparições na mídia, a torcida confia um pouco mais no técnico do Dorival Júnior. O Dorival entendeu muito o momento do Atlético. O Dorival começa a aproveitar mais os garotos dos aspirantes, os garotos da base, nesse grupo que vem treinando nesse início. Aproveita Reinaldo, aproveita Pierre Santos, aproveita, enfim, Mingote, Jajá, Pedrinho. Então, começa a entender que essa posição do clube, de ser um clube revelador, de utilizar jovens, é algo que ele vai ter que adotar pro trabalho dele, senão não vai ter jeito. E é algo que anima a torcida. A torcida tem muita esperança, tem muita expectativa de criar um time divertido, de criar um time competitivo com esses jovens. Um time que seja muito legal de ver. E eu acho que o Dorival trouxe essa responsabilidade pra ele, afinal, é um treinador que trabalha muito bem com jovens. A diretoria se movimentou, trouxe alguns bons nomes, alguns nomes que agradam muito a torcida, como é o caso do Walter, outros nomes como Edu, Aguilar, José Aldo, que são nomes com muita... Trazem muita expectativa pro torcedor, afinal, são nomes com muito potencial. Então, eu acho que essa mudança de cenário traz uma confiança muito maior que o Atlético pode fazer um 2020. Não sei se um ano de conquistas, como foi em 2019, como foi em 2018, mas um 2020 competitivo, porque o que eu falei foi que o Atlético precisa continuar sendo competitivo. Eu sigo muito o exemplo do Grêmio, porque eu acho que são projetos parecidos, projetos que talvez o Grêmio tenha ganhou algo a mais, o Atlético tenha ganhou algo a mais aqui, mas eu acho que são clubes que se organizaram e usam o mesmo formato muito similar. Já que o Grêmio, mesmo nos anos que não conquistou ditos, não conquistou Libertadores, não conquistou, enfim, Copa do Brasil, estava ali brigando e briga durante muito tempo, 2010, o Grêmio da Rússia clasificando para Libertadores, enfim, é um clube que dificilmente não brilha, que é uma vaga na Libertadores, dificilmente não está numa semifinal de Copa do Brasil. E o Atlético costuma também a ser um clube de chegada, costuma ser um clube que luta ali nas primeiras posições, na maioria das competições, e eu acho que isso precisa ser uma linha do clube, precisa ser competitivo, pode não vir as melhores vitórias jogando o melhor futebol, como aconteceu em 2019. Onde tiveram grandes atuações, atuações históricas, como contra o Boca, contra a Grêmio, contra o Flamengo, mas atuações que dão uma segurança muito grande. Acho que o ano de 2016 pode ser um parâmetro legal onde o Atlético chegou numa Libertadores, foi campeão paranaense, jogando de maneira segura. Não era um time fantástico, não era um time de grandes atuações, mas era um time que conseguiu armas muito fortes, bola parada, conseguiu o chute de Evangelo Bernani para se classificar. Ou seja, tinha uma segurança boa na defesa, que eu vejo a defesa do Atlético, num bom momento, com boas peças, tanto titulares quanto reservas, e na frente dava seus gêneros, conseguiu suas armas, conseguiu sua versatilidade para chegar aos resultados. Então, vejo um Atlético num cenário muito melhor do que estava há alguns meses. Agora, para você ter a volta do futebol, você ter um time com poder mental bom, você ter um time confiante, é essencial. Eu acho que isso começa a acontecer no clube. Os torcedores querem ver esse time jogar, até pela saudade, mas pela curiosidade. Esse jogador pode render isso, esse jogador pode render isso. Eu também vejo um clube nessa busca de ser constante, que é algo muito complicado, mas outros times já conseguem no Brasil. O Atlético vem lutando, vem sendo constante. E tenho certeza que em 2020, mesmo num momento de transição, mesmo num momento que o Dorival Júlia vai precisar lidar com muitos jovens, mas jovens de muito potencial, lidar com novos jogadores, mas jogadores de muito potencial, vejo o Atlético no caminho certo para continuar seguindo seus bons anos, não sei se anos de título, porque é muito difícil você prever, ainda mais o cenário do futebol brasileiro. Mas você ter um elenco jovem, você ter uma boa defesa no momento que vão ter jogos num intervalo de curto, separando os dois jogos muito curtos, eu tenho certeza que você ter uma segurança ali atrás, você ter um elenco jovem por causa do vigor físico, que vão exigir essas partidas muito perto umas das outras, vai ser importante para o Atlético, e o Atlético tem essas armas, além do potencial técnico dos seus jogadores. Agora falta o Dorival armar o time certinho, tenho certeza que a comissão do clube, a comissão técnica do próprio Dorival, está trabalhando para isso, está vendo as características certas, está vendo as funções certas para cada jogador, as cadências do elenco, e para recomeçar esse ano de maneira diferente do que acabou, esse comecinho, porque com muita suspeita, com muitas dúvidas, com muita desconfiança, mas acho que o Atlético volta mais forte para a sequência da temporada. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!